Mano, hoje vamos tá reagindo aqui a um vídeo BR do mano Iek, tá? Ele fez um vídeo de curiosidades úteis que a gente reagiu aqui no canal, a parte 1, e hoje ele tá... Hoje ele fez a parte 2, a gente vai tá reagindo aí, let's go, aqui no canal do mano Iek, tá? Deixa o likezão aqui, ó. As curiosidades só que úteis do Mobile Legends, parte 2. Bora ver isso aí, mano. Quase hack de visão que vai te fazer saber onde o inimigo começou na jungle. Lugares proibidos no mapa que se você pisar... Rotação pra pegar level 4 antes do inimigo. Lápide e item. Essas e outras curiosidades é o que a gente vai ver nesse vídeo pra você sair daqui ainda mais nerdola. Mas antes, aqui na descrição. No vídeo de curiosidades úteis passadas eu falei dos tempos de jogo. E quanto em quanto tempo os minions nascem na base, quando eles chegam nas torres, quando você pode sair pra agancar... Isso aí foi muito útil, mano. É sobre tempos, se você souber usar isso, o jogo fica previsível. Quer um exemplo? Eu aposto que entre 40 a 55 segundos de jogo, você vai ver o mago e o tanque inimigo se movimentando pro lado da gotinha. E isso nem é porque a gotinha vai nascer. A primeira onda de minions saiu com 10 segundos da base. Chegou no mid mais ou menos com 25 segundos. E eles levaram 20 segundos pra farmar. Agora eles tem esse gap de 15 segundos pra agancar, fazer a gotinha, ou seja, o que for, antes da próxima wave de minion chegar no mid, é claro. Eu aposto que vai ter gank de novo por volta de 1 minuto e 40 de jogo. A menos que você esteja colocando muita pressão no mago inimigo, esse é o gap que ele tem. Aliás, toma cuidado na XP. E o mago foi gankar o ADC, tardinho dele. Eu ainda vou explicar o porquê disso nesse vídeo. Com 2 minutos tem turtle e a porrada vai comer de novo, viu? É importante sim jogar olhando pro relógio, principalmente no early game, que tudo vai acontecer sempre no mesmo tempo de jogo. Eu acho que esse assunto de tempo merece um vídeo inteiro só pra ele, né? Eu ainda não gostaria de saber onde o jungle inimigo começou farmando, hein? Você joga nas sides, isso vai definir qual lane pode tomar o gank primeiro. Você joga no mid, isso vai dizer pra qual lado do mapa você tem que se posicionar. Já se você joga na jungle, isso vai abrir caminho no seu path pra te fazer roubar aquele lagartinho do inimigo sem correr perigo ou até mesmo conterar o gank. E se eu te falar que dá pra saber onde o jungle inimigo começou sem precisar entrar na jungle dele? É bem simples até. Você só precisa olhar o farm dos dois jungles assim que o seu jungle terminar o primeiro buff. Isso é porque o blue vale mais gold. O pequeno vale 23, o grande vale 107. Pera, o blue vale mais gold, então? ...130 de gold. Já o red vale 123 de gold. Já sabe, né? O jungle que tiver mais gold começou no blue. Caraca, isso aí é muito bom, rapaziada. Você sabia disso? Não. Caralho, isso aí. Isso me faz lembrar que todo mundo sabe o que os buffs dão, né? Não sabe? Não vem com esse papo de... Mana e redução de tempo de recarga. Ou... Dá mais dano e lentidão. A gente tá aqui pra ser nerdola, lembra? O blue te dá 10% de redução de tempo de recarga, 40% de redução do custo de mana, 20% de redução no custo de energia e restaurou o HP de acordo com os bichos que você vai farmando. Já o reddit da penetração, dependendo da classe que você tiver, dano real adicional e lentidão. E de assassino, soldado ou tanque, a penetração é 5%. O dano real diminui um pouco e a lentidão é de 60%. Já com AD6, magos e suportes, essa penetração é de 10%. Caraca, muita coisa, né? É um pouco maior, mas depende do ataque físico e da velocidade de ataque. E a lentidão é só 20%. É muita coisa, pô. Você sabe que tudo no jogo é sobre vantagem. Ter mais gente, ter mais level, ter mais mapa e etc, né? Eu vou te mostrar um jeito do tanque também pegar level 4 antes da primeira turtle. Isso é uma vantagem absurda que muita gente não sabe. Eu vou precisar da sua ajuda, viu, maguinho? Quando você acabar de puxar a segunda onda de minions, desce pra XP. Isso aí, vai pra XP. Ah, mas o ADC... Esquece o ADC por agora. Seu tanque vai ficar no mid puxando as próximas ondas de minions e você vai farmar junto com o soldado. Assim, na hora da turtle, tanto você quanto o soldado e o tanque vão estar level 4. Caraca, da hora! O tanque com ultimate na hora da turtle é muito melhor do que um ADC com mais 100 de farm no começo do jogo. Pode acreditar. Agora que todo mundo tá level 4, dá pra brigar na turtle, não é? É bem normal os times ficarem se abraçando pela turtle antes de finalizar. E nessa parte você tem que tomar muito cuidado, principalmente se for o soldado ou o tanque. Não adianta de nada dar win e gastar tudo que é habilidade no começo da turtle, a menos que a Carl seja brigar. Não, não foi essa, né? Então vale muito mais a pena você esperar um pouco e quando a turtle ficar bem miada, começa a fazer pressão pra afastar o jungle inimigo de lá, impedindo que ele use o smite. Isso deveria ser bem básico, mas tô cansado de ver dragão abrindo ult no começo da turtle. Sim. Isso vai se matando de tomar dano e tigral gastando a 2 pra empurrar. Depois a culpa de não conseguir esmaitar é do jungle, né? Sim, exatamente, é. Porra, obrigado. Você já percebeu que a gente faz o Lord e ele não serve de nada? Praticamente vira farm na mão do inimigo. Vem uma lanezinha e recebe pressão. Era o Lord, por que isso aconteceu? A resposta não tem como não ser outra. Falta de controle de wave no Lord. Sempre tem aquele suportezinho batata que vai lá limpar a wave do Lord e põe ele pra tudo. Isso aí eu falo direto, isso aí eu falo há muito tempo, porque isso aí é uma coisa básica pra dar GG logo, levar T3 rápido e a galera não faz. Às vezes, tipo, quase sempre é o ADC que faz isso. É raro, mas acontece sempre, né ADC? Você precisa controlar todas as waves pra que elas cheguem juntas nas torres. Assim você divide o time inimigo. Enquanto eles saem pra segurar uma torre, tem outras duas caindo e se alguém for pego fora de posição, já era. Se você tiver esse controle, não tem como o Lord não fazer nada. É checkmate no inimigo. É verdade. É porque vai as três bem junto. Essa é a curiosidade do vídeo passado, pra saber se tem alguém na moita, você continuou morrendo no Rio, né? Deu até pra ver que tinha gente na moita, mas aí eu tinha que passar ali. Então agora eu vou te mostrar uma curiosidade que vai te ajudar. Tá vendo o mapa? Fica na base, brincadeira. A gente vai dividir ele em três. Esse aqui é o seu lado do mapa. Esse aqui é o lado do inimigo no mapa. E esse que sobrou aqui no meio é o mapa neutro. Por mais que você consiga andar pelo mapa neutro sem maiores problemas, tem alguns lugares que se você passar, é quase certo que vai ser pego. Por exemplo, o Corredor da Morte. Passar por aqui na hora errada, sem visão de nada. Vixe! Você nunca deve passar por aqui se o Rotação ou o Mago Inimigo estiverem sumidos no mapa. Você nunca. Mas me ouve, porque agora é nunca mesmo. Nunca deve passar pelo outro lado do covil. Mais que pareça óbvio, tem gente que faz. Aqui você se expõe pra três lugares, e desses três lugares, dois deles tem moita. Se você não morrer passando por aqui... Eu vou solar esse cara. Vai ser agora. Ah, deu sorte. O Flash salvou ele. É. Foi bem sorte não, viu? Se você tivesse contado o tempo do Flash do inimigo, não teria dado a win. O Flash demora dois minutos pra voltar. Se o inimigo gastar o Flash com cinco minutos e quarenta e nove de partida, o Flash vai voltar em sete e quarenta e nove. Pronto, te ensinei a contar spell. Agora deixa o seu like. Você pode usar esse tempo pra dar a win que ele não vai fugir. Saber contar os tempos de recarga de tudo no jogo é importante. Desde o gelinho, imune, flash e até mesmo os skills dos personagens que vão jogar contra você. Saber quando um tigre é al, ou um dig, ou até mesmo uma rubi tem ult, pode mudar o rumo da partida. Saber que tem um jeito de ficar imortal várias vezes na fight? Você só precisa ter dedo rápido e fazer o swap do imortal pro gelinho. É isso aí, você vai precisar vender muito rápido o imortal enquanto a passiva dele ainda tá rolando. E compra o gelinho. Quando acabar de sair da passiva do imortal, você vai usar o gelinho e ficar imune de novo. Isso pode ser tempo o suficiente de voltar. Ele é errado com o PC, como é que ele fez rapidão assim, você é louco. Alguma habilidade ou feitiço que vai te fazer escapar da situação ou até mesmo ganhar tempo. Quando seu time tiver uma lua E e você estiver de raia, faiba que vocês tem um combo muito forte, capaz de limpar uma wave do outro lado do mapa e depois voltar muito rápido. Pra isso a lua E precisa ultar. Você vai usar sua sombra, chegar na lane, limpar a lane e voltar na sombra. Lufth, cleanou a wave e tá pronto pra teamfight. Isso também funciona se o raio é da Recal. Mas tem que ser rápido. Não tem muita função, né? A mesma coisa acontece com o Cloud. Ele ainda consegue chegar ultando e limpar tudo pra depois voltar no Dexter lá do outro lado do mapa. Eu tentei da Recal e voltar no Cloud também, mas não deu muito certo. Com a Lili você também consegue entrar na ult da Lua E, mas eu só tô me perguntando quem foi o louco que pegou Lili e Lua E no mesmo time. A Lili também consegue dar Recal e voltar na Ultimate. O problema é que quase não vai curar na base, né? O pãozinho do Bangas tinha comentado dessa curiosidade. Tá aí, ó. Inclusive, essas duas últimas curiosidades eu peguei da enquete que fiz aqui no canal. Eu pedi pra vocês deixarem algumas ideias lá e aqui vão elas. O Heitor queria ver se a torre dá dano baseado na vida atual e... Não, maninho. Eu testei aqui e o dano é o mesmo. Exponencial, inclusive. Só que se você for tanque e tiver muita vida, você consegue tancar muito mais dano da torre. A Little Goal ou... O Little Goal? Fala o que, man Leslie, hein? Já comenta aí. F Little Goal. Brincadeira. O comentário foi sobre vender a bota e eu canso de ver uns ADCs batata com a bota de velocidade de ataque até o final da partida. A verdade é que a voz do vento vai te dar velocidade de movimento. Um pouco menor que a bota, mas vai te dar muitos outros atributos como chance de crítico e ataque físico. Vale a pena vender a bota assim. Até mesmo pra fechar um imortal, gelinho ou outro item de defesa. Bom, eu acho que falei bastante curiosidade nesse vídeo, mas se eu esqueci de falar alguma coisa, deixa aí nos comentários, hein? Eu fiz um vídeo de curiosidade inúteis. Bom, rapaziada, é isso. Likezão, câmbio aqui em fézinha aí. Vou deixar aqui no cantinho pra você clicar. Falou. Beijo você lá e fui! Beijo você lá e fui! Obrigado.